Oiê, bom dia! Dá bom dia, meu amor! Gente, um bebê desse, de roupão! Não, eu posso com uma coisa dessa? Né, meu amor? Vamos mostrar que você tá de roupão? Vamos mostrar? Ai, que lindo, mamãe! Olha essa coisa mais gostosa! Quem é o amor da minha vida mais gostoso deste mundo? Ai, que dengo! Ai, que dengo, meu Deus! Bom, como vocês podem perceber, por aqui acabamos de acordar. O bebê não acordou antes, Ai, eu fiquei dando uma enroladinha E eu percebi que ele, ele tava no quarto, mas ele tava super quietinho, né? Ele já dorme no quartinho dele Daí ele foi engatinhando Lá pro lado da cama, mas permaneceu assim quietinho, quietinho Eu falei, nossa, dá até pra eu tirar mais um cochilinho Só que já ouviram aquele ditado que criança em silêncio é sinal de perigo? Pois é! Achei que tava quietinha demais abrir um olho assim, sabe? Quando a gente abre meio vesgo assim, só pra dar aquela espiadinha Gente, tinha um rolo de papel higiênico do lado da cama Ele detonou, detonou Nem a pipoca nunca fez esse estrago todo Mas é pra mãe deixar de ser besta, né? Tá pensando o quê? Todos os bebês quietinhos são terríveis Só o baby Noah quietinho seria um anjinho E tá nesse dengo Tá nesse dengo E eu tô aqui ensaiando pra poder fazer o café E ele tá assim, ó Um dengo Tô num dengo, mamãe Eu não sei o que eu quero Vamos pegar a bola e fazer um gol? Ai, menino Vamos pegar a bola e fazer um gol? Ele ainda tá super resfriadinho Esse tempo não melhora, né? E aí ele tá tomando xarope Fazendo lavagem nasal Mas demora Vamos pegar a bola? Vamos fazer um gol? Vamos fazer gol? Vamos, então Vamos fazer gol Quer segurar? Vamos preparar o café? Vamos guardar o café Vamos guardar o café Gente, vamos já de dica? Seguinte Sugestão minha de acordo com a minha experiência, né? Tenham um canguru Facilita demais Porque assim, tem hora Que eles querem ficar coladinho na gente Não tem jeito E a gente brigar contra isso É Entrar numa guerra Que a gente não vai ganhar Sabe? Porque eles têm uma disposição Gigante Pra realmente Lutar pelo que eles querem Então Pra que a gente não fique estressado E ai, esse bebê quer colo E eu preciso fazer as coisas E o que que eu faço Bota no canguru Pelo menos assim, ó O Noah tá com 10 quilos Então ainda tá Tá dando Eu até preciso, na verdade Dar uma olhada no Nas Orientações do fabricante Pra ver até Qual o peso Que é indicado, né? Mas, ó Ele ainda cabe Grudinha de mamãe Ai, eu deixo ele aqui, olha Enquanto eu vou fazendo café Porque Quando ele acorda assim E ele tá assim Por conta do resfriadinho Fica mais chatinho, né? É normal Ai, ele quer ficar comigo o tempo todo Às vezes até comigo, ó Ele fica enjoadinho Né, meu amor? Mas o canguru facilita Porque mesmo que eu pegue ele, né? Eu posso fazer uma Falsa sensação aqui, ó Que peguei E Enfim, dá uma equilibrada no peso, sabe? Facilita bastante Eu vou tentar fazer aqui Uma vitamina A doutora liberou Uma vitamina pro Baby Noah Então eu vou fazer Vou assar uns pãezinhos de queijo E fazer uma vitamina E aqui nós temos Manga fatiada Porém eu não vou dar Essa manga fatiada pra ele, não Essa manga Eu vou bater com leite Não, gente Não é veneno Pelo contrário É uma delícia Eu vou colocar Meia banana Só pra dar uma adocicadinha, sabe? Então eu vou fazer essa vitamina de banana Vitamina com manga Vou fazer pãezinhos de queijo E eu comprei ontem Aqui na feira do condomínio Uma Atemoia Eu não sei vocês Mas eu amo essa fruta E tá doce que nem mel Eu nunca Eu nunca dei Atemoia pra ele Então eu vou oferecer Agora ele vai tomar A vitamina dele A vitamina no caso Essa daqui também Que ele toma, né? É fórmula Com os suplementos Nossa, aqui tem muita coisa Tem ferro, tem zinco Tem vitamina D Enfim Os suplementos dele Tá tomando também Um xaropinho pra gripe Mamãe também rafanha Mas é da sinusite, né? Então eu vou Fazer essa vitamina Um pãozinho de queijo Pegar a frutinha E daqui a pouco eu volto pra vocês Um pãozinho de queijo Um pãozinho de queijo Vai fazer barulho, tá? Vai fazer aquele barulhão Ó Um Dois Três E Já! Vitamina batida Vou colocar o pãozinho pra assar Na verdade eu fiz Errado, né gente? Eu já deveria ter Colocado os pãezinhos pra assar Mas tudo bem Mudei de ideia, gente Como eu acabei esquecendo de Colocar o Os pãezinhos de queijo pra assar Já um pouco antes, né? Porque geralmente o que eu faço? Eu acordo E já coloco o pãozinho na airfryer E aí 15 minutinhos ele fica pronto Mas já faz um tempinho que ele acordou Tá vendo? Tá bem gripadinho ainda Já faz um tempinho que ele acordou E eu tô achando que ele tá meio enjoadinho de sono Então eu não quero correr o risco De que ele Caia na sonequinha Antes de tomar o cafezinho De que ele já fizeram Música 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 Oi meu amor, ai 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 Bom gente, como eu disse pra vocês, na segunda nós tentamos e não deu certo Daí hoje nós vamos ver se vai dar certo Baby Noah já dormiu no carro, né? Então, agora a gente veio aqui no mercado comprar umas coisinhas Enquanto ele, enquanto ele, enquanto não dá o horário da aula, né? E daqui a pouquinho, Baby Noah vai nadar Ah, vai nadar hoje, meu amor? Vai nadar hoje, meu amor? E aí, Baby Noah? É, tempo bom, hein? Ah, bom demais É, né, neném? Fala, porque o tempo voa, mamãe? O que você vai fazer com esse limão aí? Hein? Não, porque você quer jogar fora Seu sem vergonha Noah Noah, você quer jogar fora Vai comer o limão? Vai comer o limão? Não Ah, moleque Tô de olho em você, viu? Cadê o limão? Você tá me fazendo de boba? 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 Não pode jogar o limão Não pode jogar o limão Dá o limão aqui Vamos Vamos lá, bebê? Vamos lá para o vestiário da natação. O pessoal ali fazendo a natação e nós vamos trocar o Baby Noah. A gente abre ali o trocador para poder trocar ele. Falou, oi pessoal. Agora eu estou pronto, venho guardado. Estou pronta para ir para a piscina. Vamos nadar, gente? Vamos nadar, pessoal? Vamos nadar, pessoal? Boa! 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 A gente vai comer tudo só lá na casa. A gente vai comer tudo só. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Achou, mamãe! Noa, dá uma piscadinha pra mamãe. Dá uma piscadinha. Ai, meu Deus! Cadê o meu amor? Cadê o meu amor? Achou! Sumiu o bebê da mamãe. Ai, cadê o meu bebê? Achou! Cadê o bebê? Achou! Oh, meu Deus! Coisa linda! Ânimo, rapaz! Gol! Como que é que faz? Gol! 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 Bateu na boca! Oh, meu Deus! Quinta-feira, pessoal! Quinto, galera! Falei, hoje tá só a mamãe e o bebê em casa. Mais tarde, mamãe vai trabalhar. Né? Acabamos de acordar. É, já tomou um TT? É, já tomou um TT? Um TT? Um TT? Já tomou um TT, né? Aí eu vou me arrumar, vou arrumar o guri. E vou dar o cafezinho pra ele. E lá fora tá um pouquinho de sol, olha. Um pouquinho. Daí eu vou descer pra levar ele a tomar um pouquinho de sol. Oiê! Quintamos por aqui. No meio desta bagunça, casa com criança é assim, gente. Olha, antes do Noah, já era bagunçada por causa da mãe do Noah, sabe? Mas, agora, não tenho nem o que comentar. A gente arruma todo dia, mas todo dia tem que arrumar. Então, vou deixar vocês acompanhando aqui uma pequena arrumação. Pequena mesmo, porque eu vou só dar um jeitinho rápido. Porque mais tarde eu vou trabalhar, então tenho que almoçar ainda, tenho que me arrumar. Mas eu vou deixar vocês acompanhando essa pequena arrumação. Que é pra ver se dá inspiração pra vocês também, ó. Ficarem no pique de assistir o vídeo e dar aquela arrumadinha aí. Vambora? Né, bebê? Vambora, vambora. Vamos arrumar as coisas. Ficarem no pique de assistir. Muitas coisas. Legenda Adriana Zanotto 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 Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vlog.